Toma 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 Tom Taka sacuala, taka bujinha, patrai sacuala Taka sacuala, taka bujinha, patrai sacuala Taka bujinha, taka bujinha, patrai sacuala Taka sacuala, taka sacuala Taka sacuala, taka sacuala Taka sacuala, taka sacuala O fator é elegância, é o fator putaria Esses caras entendem, falou? No quesito do Mandelão, esses caras nem é brabo Apresenta pra vocês, só o Mandelão E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades Esse é o mole, o único moleque é boladão Toma, 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 toma Vai começar, hein? Taka bujinha, patrai sacuala Taka sacuala, taka sacuala Taka bujinha, patrai sacuala Taka sacuala, taka sacuala Taka bujinha, batalha e sacvala Tortezão, Tortezão, Tortezão , Tortezão, Tortezão . Ae, foi aqui do momento. Que ele pique. Aquelas coisas menor. Aquelas coisas menor. Aquelas coisas menor.